O resultado foi tranquilo, mas o jogo não foi tanto assim. O problema é que é a ansiedade do primeiro jogo. Muita gente nunca joga no esportivo, não conhece a torcida. Então isso é uma coisa normal. E a gente não atravessava um bom momento no primeiro tempo. E acabou sendo um gol numa jogada que a gente treina muito. Até o meu segundo gol que eu faço fiz um no ambicoso. Então isso foi muito válido por causa que... Não digo tranquilizada, mas começou a baixar pouca ansiedade. Eles tiveram chance, acabou sendo o nosso segundo gol. Aí sim, no segundo tempo a gente mostrou qual é o nosso time. Como é que a gente joga. Porque daí passou aquele nervosinho dos primeiros minutos da estreia. Primeiro tempo até, principalmente. E aí então, acho que essa foi a importância. De começar a dar uma tranquilizada já no pessoal. Beleza. E até como tu tá atuando, deu pra ver que no segundo tempo a equipe começou a tocar mais a bola. Até pra cadenciar mesmo o jogo, né? Não, lógico. A gente tava com 2x0. Só que em casa a gente ia assim. Em casa a gente tem que jogar porque o nosso campo é bom e é grande. Se nós não jogamos em casa, a outra equipe joga. Porque não adianta, hoje em dia tu não tem mais adversário bobo no futebol. Mas também, lógico, a gente começou a cadenciar porque tem jogadores experientes. E a gente sabe muito bem que não dá pra toda hora atacar, toda hora atacar. Porque como pede a torcida? É diferente, dentro do campo é diferente. Mas foi válido, pela estreia foi válido. Essa opção...